Bem, concurso da Polícia Civil de Alagoas, concurso da Polícia Militar de Alagoas e também, se eu não me engano, do Bombeiro Militar de Alagoas acaba de ser, não cancelado, mas vamos dizer que foi suspenso, isso já com uma nota da Secretaria de Segurança do Estado de Alagoas e é real, tá? Eu já venho falando aqui no canal desde o início que teve sim, muito estranho, aquelas notas muito altas vamos dizer que praticamente 100 pessoas tirar praticamente acima de 100 pontos na SESP isso é praticamente impossível, tá? Por mais que sim, eu considerei, nos vídeos que eu fiz aqui sobre a Pencela Alagoas que eu fui lá fazer, eu considerei que a prova para Escrivão veio fácil, mas também não era para tanto, tá? Eu imaginaria que, sendo fácil, ficaria em torno de 80 os pontos líquidos, mas não foi isso que aconteceu Gente, o negócio é sério, tá? O negócio é sério, infelizmente houve fraude sim e tem que ser verificado, tá? Eu gostaria muito, tá? Eu gostaria muito que pegassem todas as pessoas que cometeram esse crime e punissem Agora, se não for possível fazer isso, realmente pegar todos que participaram dessa fraude infelizmente eu não vejo outra solução, enfim, que tem que ser anulado o concurso eu não vejo outra solução, tá? Infelizmente é a grande realidade Se você pegasse ali aquela massa de 50, vamos supor, 50 pessoas que passaram nesse concurso por meio de fraude, 50, 100 pessoas, bota aí e realmente punissem elas, eu não falaria, não, não, tranquilo mantenha o concurso, tá? Chama os próximos da fila, tá? E verifica, né? Faz uma verificagem Mas só que não vai acontecer isso Infelizmente, eu já sei que talvez não tenha uma infraestrutura tão potente a ponto de você saber quem foi que cometeu essas atrocidades E, galera, não tem o que fazer Agora é só esperar Só esperar Eu acredito que vai ser cancelado sim esse concurso ou pelo menos esses concursos vão ser cancelados e vai abrir um novo certame Eu acredito que é isso que vai acontecer Por conta dessa fraude E aí, anulando, nós vamos lá Vou estudar pra essa prova Eu não tinha estudado específico pra essa prova Mas se realmente acontecer isso Eu vou estudar pra essa prova E a gente vai lá fazer o melhor possível O melhor possível Tá bom, galera? Essa é a notícia que eu tinha pra dar Por favor, deixa um like aqui Se inscreve aqui no canal E assista um desses vídeos que tá aparecendo aqui ao lado Vai ajudar muito o canal Um forte abraço, até a próxima Tchau, tchau